Você é a mulher do começo do mundo também, você é a mulher de qualquer mundo, do mundo O que você quiser, mas aí pensando nesse fim do mundo aí, queria saber com essas loucuras todas, essas ondas de violência e ao mesmo tempo ondas de libertação tão fortes ao mesmo tempo Se tu acha que tem jeito, se as ondas de libertação tem o poder de ser mais fortes do que a destruição O dia que eu não acreditar na libertação, acabei, eu acho que a força do bem está aí para vencer a força do mal É só você ter fé, coragem, que você vai conseguir estar do lado mais forte